Bonjour à tout le monde, ça va bien? Nós aqui estamos no Acordeon Bonifáci, que é este amigo aqui, que fabrica aqui estes acordeons e temos aqui o nosso amigo Luís, que é um português, que está sempre presente em todo o lugar do mundo, não é verdade? Em qualquer lugar do mundo temos sempre lá um português. E neste caso, aqui em início, temos um português que trabalha numa fábrica de acordeons. E agora, tivemos aqui a descobrir uns modelos muito engraçados, muito compactos, muito bonitos e agora vamos tocar uma musiquinha para ver se isto dá aqui alguma coisa. Isto é internacional, temos o italiano, o alentejano, e tu és o quê? É da zona oeste. É da zona oeste, pronto. É como sendo o centro do país. É isso, é isso. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Vamos ao Bailarico Saloi. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... 5, 6, 3, 2, 1... 2, 1... 5, 6, 3, 1... 6, 7, 1... Abertura 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 Maravilhoso Então é assim, isto aqui é uma oficina de acordeões, não é verdade? É. Uma oficina de acordeões, aqui do nosso amigo. Ele vende, constrói, repara. Repara, limpa. Isso, todos os acordeões, não é? Todos os acordeões. Podes perguntar se podemos mostrar aí um pouco da loja, da exposição. E demande se a gente pode mostrar a exposição, a filmar. Sim, sim, ui, ui. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui nesta parte temos assim os acordeões. Bem bonitos, bem pequeninos, maneirinhos. Ali no espelho temos a tia Sábia Filmara. Anda, vamos lá. Olha, a tia Sábia Filmara, espetacular. Agora, olha aqui este, este é muito engraçado. Qual? Este aí é mesmo bom para ti. O azul. Não, qual azul? Tu és do Benfica. Este, as cores. É bonito para ti. Não, gosto mais daquele. Espetacular, olha lá. Olha este. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Este é o mais bonito. É encarnado. Incrível. Uma loja, portanto, aqui em Nice. Lindos, lindos. Lindos. Faz acordeões promodidas e as coisas do cliente. Exatamente. Portanto, se vocês quiserem comprar um acordeão grande, pequeno ou assim, assim, está? Aqui há tudo. Faz-se o gosto do cliente, não é? Também, também há algumas concertinhas. Aqui. Aqui, há algumas concertinhas. Este aqui amarelo, olha lá, tão lindo. Incrível, brutal. Vamos, olha aqui, mais, mais. Este é o acordeão? Acordeão. Vou experimentar, posso? Pode, pode. Espera aí. Que bem-se legal. Mais querido, amudo. Olha, adeus, Alcavox. Alcavox. Espera aí. Acordeão, mais que não, Alcavox. Alcavox na eletrónica, assim, começar, não é? Espera aí, vê se eu dou em contrato isto. Olha, mostra aqui o resto da exposição. Não vou te dar uma modinha com isto, queres ver? Será que eu consigo tocar a valsa de aula das éguas com isto? Vou experimentar. Bem, entretanto vamos passeando aqui pelos acordeões. Cuidado tia, não cais pela soma para baixo. Este mundo de acordeões aqui, isto é incrível. Abaio! Abaio! E agora digo eu que o Ricardo, no meu tanto acordeão, parece um menino a escolher um brinquedo novo. É verdade, é verdade. Isto é incrível. Vou começar a fazer bases com isto. É o acordeão mais pequenino ao mundo. Isto é incrível. É o acordeão mais pequenino do mundo. É o acordeão mais pequenino do mundo. Com 60 e 60 para baixo. Deixa lá ver. Está para tocar tudo então. Espera aí. Realmente isto é muito pequenino. Deixa lá ver. Uma música que vocês lembrem. E vai, que é para tocar. Apresenta-lhe aí a tua namorada, vá, força. Não, não, a namorada, Eva Gina, a tia está a senter comigo. É uma música que eu gravei há uns tempos. É assim, ou Eva Gina, ou Eva Gina, ou Eva Gina. Era uma namorada que se chama Eva Gina. Sim, é uma guitarra. É muito bom. Amém. Amém. Bravo! Incrível, incrível. Acordeu mais que um do mundo aqui nas mostras do Ricardo Lajinha. Uau, espetacular. Assino-me os peço de vocês, façam muitas partilhas, aqui deste nosso amigo, que tem esta fábrica de acordeões, reparam, limpam, fazem tudo e mais alguma coisa, acordeões por medida, aí outras marcas, olha aqui, tudo cheio. Em Nice, aqui no sul de França. Portanto, já sabem, se alguém estiver aqui, algum português às vezes pode ter... Ai que a tia já está quase aqui para cima dos acordeões, já vai aqui acontecer uma desgraça. Se alguém, se algum português às vezes tiver algum acordeão para arranjar aqui nesta zona, já sabe, vem até aqui. Vou deixar aí os contactos depois para vocês poderem contactar e verem e visitarem, caso vocês queiram. Então assim, nos despedimos de vocês. Beijinhos e abraços e até já. E já vão ver o meu descapitável antes. Não é brincar? Vi mesmo descapitável para aqui. Até já.